Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, sou o canal AESAF Construções e Reformas. Vim aqui para fazer o dimensionamento dessa viga bi-apoiada aqui, que ela tem uma carga distribuída de 7 kN, rovão de 4 metros, a altura dela é de 40 cm, a base é de 15 cm, a FCK usada 25 MPa, cobrimento 3 cm, e a gente vai dimensionar ela, para que a gente saiba qual é a armadura longitudinal dela, ou seja, os ferros, o aço. Então, para que você faça isso aqui, vai começar com um momento, nós vamos ter que calcular o momento majorado e o momento preferido, então o momento mínimo também. Então o que acontece? O momento é o que? Segue dessa fórmula, que é a carga que multiplica o comprimento ao quadrado sobre 8. Então, vou fazer assim. Qual é o valor da carga? A carga é de 7 kN por metro, isso multiplica o vão, que é de 4 metros, isso elevado ao quadrado, dividido por 8. Aqui é 8, aqui são 3. Então, vou pegar aqui, esse aqui repete, 7 kN por metro, que multiplica 4 elevado ao quadrado, 16, que M elevado ao quadrado, M elevado ao quadrado. Então, esse M aqui cancela A dividido por 8, né? Esse M aqui cancela um M aqui, que isso aqui é M vezes M, fica só M. O 16 dividido por 8 dá 2, tá? Então, 7 vezes 2, 14, para facilitar a conta. 14, 14 o que? 1 kN por metro. Então, achamos já o momento. Agora, a gente vai majorar esse momento aqui, o coeficiente de majoração do concreto. O MD será 1,4 vezes o momento aqui, M, que é o 14 kN por metro, que multiplica por 100. Ou seja, esse momento aqui vai dar, aqui na calculadora, você vai pegar aqui, é 14 vezes 1,4 vezes 100. Isso aqui deu 1.960. Então, deu 1.960 kN por metro, centímetro. Pronto, passou para centímetro, que multiplicou para o 100. Aí, pronto. Agora, a gente vai buscar saber agora o momento mínimo, porque tem um momento mínimo que é exigido para você seguir. Isto aqui, o momento mínimo, MD mínimo, é tirado pela forma de que é 13 vezes o BW, que é a base, que multiplica a altura da viga ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica do FCK elevado ao quadrado, tudo isso, dividido por 2.500. Ou seja, quando eu calcular esse MD aqui, para não prolongar, eu já fiz o cálculo dele aqui. Está aqui o cálculo, deu 1.067,02. Ou seja, o MD é maior do que o momento mínimo. Então, a gente fica que deu ok. Então, pronto. A gente prossegue. Então, no caso aqui, faz o quê? A gente vai calcular agora a altura útil da viga. A altura útil da viga. A altura útil da viga é o D. Só que o D, ele é o quê? Ele é o H, que é a altura total da viga, menos o D'. O D' aqui, será o quê? O cobrimento nominal, o cobrimento da viga aqui, mais 1.5. Ou seja, o D' vai ser o quê? O cobrimento ali é de 3 centímetros, foi dito lá em cima, mais 1.5, que deu 4.5. D' igual 4.5. Agora, é só jogar aqui. A altura útil, o D, que é 40, que tira 4.5. ou seja, vai dar 30 é igual a 35.5 centímetros. Pronto. Já temos a altura útil. Só que assim como tem o momento mínimo, tem também a altura mínima, e assim como tem a área de aço, também a área mínima de aço. Então, vamos calcular esse D mínimo, altura mínima, para saber se essa viga pode estar com esses 40 centímetros. Então, ela é dada pela fórmula de 2 vezes a raiz de MD, dividido por BW, vezes o FCD. A gente tem tudo isso aqui, menos ele. Então, o FCD, ele será o quê? Ele é o FCK, dividido por 10 vezes o coeficiente de majoração do concreto. Ou seja, o FCK que a gente está usando é o 25, 10 vezes 1.4, ou seja, o FCD igual 25, que divide 1.4 vezes 10, deu ali 25 por 14, 1.781, 1.7857, agora a gente já pode pegar esse valor e jogar lá na fórmula para calcular. O D mínimo igual duas vezes o MD, que deu 1.960, dividido por BW, que é 15 centímetros, que multiplica esse valor aqui, 1.7857. 1.7857. Aqui está o valor, que deu aqui, 17.108. aqui ficou um pouco bagunçado, porque eu fiz esse FCD antes, mas eu vou botar aqui, o D mínimo vai ficar igual 17,108. nem precisa ver que o D mínimo deu muito menos do que o D, então, deu muito mais a área útil aqui, então esquece, vale lá o D que a gente já calculou, ok, então vamos prosseguir aqui, a gente vai calcular o que agora? Vamos calcular a área do aço, que agora a gente já tem as informações que a gente precisa, só que tem a área mínima, a área máxima e a área de cálculo, ou seja, a área do aço mínima, ela é igual 0,0015 multiplicando pela área do concreto, ou seja, a seção da viga, ou seja, a área do concreto, vai ser o BW multiplicado por altura, é o H, ou seja, a área desse concreto aqui, dessa seção, vai ser 15 vezes o 40 centímetros, ou seja, a área da seção aqui, vai dar 600 centímetros quadrados, agora, é só de substituir aqui, a área mínima desse cara aqui, vai ser o que? 0,0015 vezes os 600 centímetros quadrados, pegar aqui, 0,0015 vezes 600, 9 décimo, 0,9, ou seja, a área mínima aqui, vai ser o que? 0,9 centímetros quadrados de aço, já temos a área mínima, vamos ver qual é a área máxima, a área máxima, a área máxima é de 4% da seção, e tem que ser a área máxima de aço, que pode ter na cobertura, na estrutura ali, então veja só, aí vai ficar o que? A área da seção máxima, vai ser igual a 0,04, que multiplica a área da seção, 600, ou seja, a área máxima, igual, pegar aqui, 0,04, vezes 600, 24, 24 centímetros quadrados, é muito ferro, a gente não escolhe a área máxima, a área de cálculo, vai ficar entre a área mínima, e a máxima, vai ser um ponto, bem próximo do que a gente vai calcular, para a gente calcular a área de aço de cálculo aqui, para chegar ao final, vamos fazer o seguinte, nós vamos usar aqui a tabela mãe, tabela mãe e a tabela do Kc, Kc, Ks, então, para isso a gente vai seguir os passos aqui, eu gosto de partir do final para o início, a área da seção de cálculo, ela vai ser o que? o Ks, que multiplica o MD, dividido por D, a gente já tem o MD, a gente já tem o D, só falta o Ks, como é que a gente faz para achar o Ks? O Ks, para a gente achar ele, a gente tem que achar o Kc, se você achar o Kc, você tem o Ks, e o Kc é o tipo, você acha por Bw, que é a base da viga, o D elevado ao quadrado, que a gente também já tem, dividido por MD, que a gente também já tem, então, vamos achar o Kc, então, o Kc vai ser o 15, que multiplica o D ao quadrado, a gente sabe que é 35,5 elevado ao quadrado, dividido pelo MD, que é 1960, ou seja, o Kc, ele será, 15 vezes 35,5 elevado ao quadrado, que vai ser dividido por 1960, aqui está o cálculo, o Kc é 9.6447, vou pegar nesse número aqui, agora na tabela Kc, e procurar esse valor, para a gente achar o Ks, então, aqui na tabela, eu vou procurar 9,4, tá, ah, eu tenho que ir aqui no, no meu FCK, que é o 25, nessa coluna, vou pegar o valor mais próximo que tiver, ó, o mais próximo de 9 aqui é o 10, 10,60, e vou até o, aqui é o Kc, vou lá até o Ks no meu aço, o aço que eu vou usar é o Ca50, e está aqui, o Ca50 na mesma coluna, 0,024, então, vou pegar aqui o Ks, é igual a 0,024, agora é só jogar lá e achar, tá, a área da seção de cálculo, será Ks, que é 0,024, que multiplica o MD, que é 1.960, e dividido tudo isso por 35,5, a área de cálculo, será, digitando aqui, deu, aquele valor ali, fração, vou digitar aqui, 1.32, ou seja, 1.32 centímetro, quadrado, essa é a área, da, da armadura longitudinal, agora vamos na tabela mãe, e procurar um valor, né, ou esse valor exato, ou um pouquinho maior do que ele, porque tá aquela ali, então, né, entre a área mínima, e a máxima, então, eu vou aqui na tabela, na coluna onde tem 2, porque é 2 barras, né, aí tem 1,32, ó, chegou aqui pertinho, mais a 1.30, 1.5, 1.50, tem o que? 2 barras de 10 milímetros, 2 barras de 10 milímetros, então, posso também escolher aqui, é, por exemplo, aqui, ó, 8 milímetros, só 3 barras, de 8 milímetros, pode ser também, essas barras, essas duas áreas, são maiores, do que essa aqui, menores do que a máxima, e maior do que a, a área de cálculo, tá, agora só tem uma, uma situação aqui, maior do que a área mínima, desculpa aqui, tem uma situação aqui, a observar, tem uma outra, terceira situação, onde você pode usar também, a barra de 6.5, seriam 5 barras, de 6.5, é, então, o que acontece, só tem o seguinte, aqui eu fiz aqui, uma simulação, mostrando, aqui eu fiz uma simulação, mostrando essas três possibilidades, as duas de 10, as três de 8, ou as cinco, de 6.3, se você não usar só duas, vai ter que usar também, o cálculo, do espaçamento, horizontal e vertical, e eu vou deixar na tela final, um vídeo mostrando isso aqui, para que você venha, a poder, posicionar a barra, de forma que, os agregados, consigam passar, ok, é isso aí, compartilhe no canal, é, dê o seu like, dê o seu joinha aí, ajuda o canal a crescer, se inscreva no canal, visita a nossa playlist, concreto armado, que tem mais itens desse aqui, ok, um grande abraço. E aí